Na nossa dica de produto de hoje, a gente trouxe para vocês esses lindos cordões étnicos, que foi uma nova coleção que chegou aqui na Selga, né? Desses tipos de cordões, que serve para fazer vários tipos de artesanato. Eles são roliços, tem várias cores, temos alguns que eles são chatinhos também. Então, vamos começar por esses roliços. O que você pode estar fazendo com esse lindo cordão? Você pode estar fazendo pulseira, pode fazer cinto, pode trançar, pode fazer uma alça, tanto alça de bolsa, quanto uma alça de alguma roupa, dá para fazer também. E eles estão em umas cores maravilhosas, para você ver aqui. A gente trouxe aqui alguns para vocês verem. E fica muito legal trabalhar com eles. Você pode também estar trançando. De repente, se você quer uma coisa mais colorida, aí você pode estar trançando um no outro também, para fazer uma alça mais grossa. Fica muito legal. Olha só. Perfeito, né? Então, dá para fazer muita coisa interessante com ele também. Pode fazer algum tipo de acabamento também, um artesanato. Pode estar bordando com ele. Tipo, tem uma bolsa rústica, quer fazer uma coisa diferente. Dá para você também estar bordando, costurando, fazendo tipo arabesco, com esses tipos de cordões aqui também. E nós temos esses aqui, que eles são chatinhos. A parte dele é de corino, a parte de trás. E na frente ele é todo forradinho com os tecidos com as cores étnicas. Olha que interessante. Esse também fica muito legal para fazer cintinho, para fazer pulseira. Olha só. Fica legal para fazer uma pulseirinha. Ele dá um efeito. E também pode colocar como alça de roupa também. Às vezes, tem algum vestido, alguma tomara que caia, que queira colocar uma alça. Então, esse aqui também é uma ótima opção para isso também. Também, de repente, tem uma sandalinha. Se você queira colocar na alcinha, também dá para fazer também. Então, esse aqui, nós temos essas cores aqui. Temos esse outro aqui. Esse também é a mesma forma. Esse aqui, ele é tipo um corino por dentro e por fora ele vem todo estampadinho também. Também está numa cor muito bonita. Esse daqui, ele já é todo no próprio tecido. Olha que legal. Também está lindo. Então, assim, uma coisa bem diferente que chegou aqui na loja. E a gente tem vendido muito. E também dá até para colocar como cadastro também. Esses que são mais finos. Olha. Esses mais finos aqui, dá para você usar como um cadastro de tênis, algum sapato. Queira fazer alguma coisa, uma cor diferente, ó. Como ele tem várias cores. Geralmente, os adolescentes adoram coisas diferentes. Olha que lindo esse. Dá para fazer cordãozinho também. Aqui na selva, nós temos todos os tipos de acabamento para bijuteria em geral. Então, tipo, tips para você colocar no acabamento. Tipo, argolas, feixos. Então, esses acabamentos que são para bijuteria. Alguma peça sua que deu algum problema. É só vir aqui na selva para você conhecer essa parte de acabamentos e acessórios de bijuteria também. Nós temos aqui. Então, esses cordões, eles estão lindos. Está a maior onda. A gente tem vendido muito mesmo. Está fazendo o maior sucesso aqui na loja também. E esse também é outra cor, desse mais fininho. E aqui também nós trouxemos um cordãozinho que ele já é todo trançadinho em seda. Aqui tem um pedacinho que ele está desfiado. Geralmente, a gente coloca um durex na ponta. A gente deixou aqui para você ver que ele é todo trançadinho, ó. Que pode ser juntado. Depois, coloca um durex para ele não desfiar. Ou, no caso, você pode estar colando ou pode estar costurando para não ficar com esse tipo de acabamento. Então, o interessante é você estar colando essa pontinha ou estar costurando para que ele não possa desfiar. Aqui nós temos várias cores dessa peça aqui, que é em setinho. Olha que coisa mais linda que tá. Que também pode ser usado como alça. Pode ser usado como cinto. Muito interessante isso. Este daqui é o courinho trançado. Que ele é em camussa. Nós temos várias cores aqui na loja também. Então, a gente trouxe para vocês também conhecerem esse... Que a gente vende muito esse tipo de cordãozinho trançado. Ele tem colorido e tem uma cor só. Tem ele mais fininho, tem ele mais larguinho. Então, tem vários tipos de courinho, né, que você pode estar fazendo o que a gente já falou. Que é fazer cinto, para fazer alça de bolsa, para fazer cordão, pulseira. Então, fica um acabamento bem legal. E todo o acessório, né, para você confeccionar esse tipo de trabalho, você vai encontrar aqui na Selga. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Esses lisos courinhos, né, e cordões. Eu espero que vocês tenham gostado. Venham aqui conferir. E até a próxima!